Sobre esse homem que chocou o Brasil pela crueldade, quem é ele, com quem Michel vive, o que realmente faz da vida, como é a sua personalidade. Michel tem 28 anos, é o caçula de 7 irmãos, é casado há mais ou menos 5 anos e tem um filho pequeno de apenas 4 anos. Vive na mesma casa há 25 anos, aqui em Guararema, região metropolitana de São Paulo, neste bairro aqui, bem do lado da casa da mãe, em um cômodo muito simples. Era o único filho que ainda vivia bem ao lado da mãe, uma senhora idosa, muito humilde, que está completamente desesperada com tudo isso que está acontecendo. Segundo os próprios parentes, ele trabalhava neste emprego apenas um mês e também nas horas vagas, trabalhava como motorista de um aplicativo. Tudo para ajudar a mulher que não trabalha e também o filho pequeno. Segundo ainda os familiares, nunca teve nenhuma atitude suspeita. Michel sempre gostou de praticar capoeira e por isso, segundo a polícia, deve ter tido facilidade na hora de aplicar o golpe, conhecido como mata-leão. Em depoimento, ele disse que teve relações sexuais com o consentimento da vítima, de apenas 16 anos.